Turminha, página 171, em casa 25. Atividade 1. Complete as sequências. No A, turminha está aqui, 10, 20. Então, vocês percebem que de 10 vai para 20. Então, é de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Letrinha B, 34, 33. Epa, turminha, prestem atenção. 34, 33. Então, ela está como assim, está ao contrário aqui. Não, não é que isso está errado. Você vai decrescente. Então, você vai do maior para o menor. Então, 34, 33, 32. E assim até chegar aqui no 25. Certo? Letrinha C. 20, 22. Olha só, essa tarefa tem que ter muita atenção. Esse é de 10 em 10. Esse é decrescente, do maior para o menor. E esse? 20, 22. De 2 em 2. Então, a letrinha C, de 2 em 2, até chegar... Depois do 38, é? 40. A tia já deu a dica. Letrinha D, 31, 33. 31, 32, 33. Então, vocês fiquem atentos. Em cima é de 2 em 2. E embaixo também. 31, 32, 33. 34, 35. 36, 37. E assim até o finalzinho aqui, ó. 43, 44, 45. 46, 47. 48, 49. Tia deu a dica, hein? Então, fiquem atentos, tá bom? 2. Escreva os números que estão entre... Letrinha A. 35 e 41. Então, é só entre o 35 até o 41, turminha. Lembra da nossa reta numérica? Então, vocês vão colocar os números entre eles. E fica ali no meio. Então, letrinha B. Do 42 ao 49. Letrinha C. Do 51 até o 58. E o D. Do 18 ao 25. Tá bom? 3. Escreva duas palavras que rimam com... Letrinha A. Catapora. Então, o que rimam com catapora? Amora. Agora. A tia já deu um exemplo, hein? Agora vocês vão fazer mais... Com... Vizinha. Lança. Cordão. Beatriz. Fim. Amor. Carinho. E hora. Hora com catapora? Turminha. Entenderam? Fácil. Só fiquem bem atentos aqui na matemática, tá bom? Que tem que ter muita atenção. Uma ótima atividade de casa. E até amanhã. Um beijo. Easter... Do sigloRI ag. Dê... Dê. Que John? 哦grass... огоành? É... Dê!